A Casa do Pet oferece o atendimento diferenciado e completo no segmento pet. Aqui você encontra uma linha completa e diversificada em rações, medicamentos, acessórios, consultas veterinárias, creche, hospedagem, pet sitter, dog walker, taxi dog e o nosso diferencial. Um espaço especial para você tomar café onde seu bichinho é mais que bem-vindo. Em 5 endereços em Santa Maria, Casa do Pet, cuidando do seu pet com carinho. Olá, muito boa tarde para quem nos acompanha aqui na TV Diário e na Rádio CDM. Chegamos a mais um sábado e é dia de Meu Pet é Pop, o programa que tem patrocínio da Casa do Pet. Eu sou o Diogo Brondani e convido vocês para ficarem com a gente aqui durante essa edição e acompanharem todas as novidades do Mundo Pet. E dividindo mais uma vez a apresentação, Maria Fernanda Matos. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Diogo, eu que agradeço. Boa tarde para ti e boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente na TV Diário e na Rádio CDM. E agora a gente preparou assuntos muito interessantes para todo mundo que gosta de ficar por dentro de assuntos relacionados ao Mundo Pet. E vale salientar, né Maria, que antes da gente começar aqui, que o nosso programa é feito com a participação do público. Quem tem alguma dúvida sobre o Mundo Pet, sobre a saúde do seu animalzinho, né, ou alguma sugestão também de reportagem, entre em contato com a gente pelas redes sociais que a gente vai buscar sanar essas dúvidas. Com certeza, e além disso, o nosso programa é interativo. Então, se vocês quiserem contar a história de vocês e do animalzinho de vocês, conta para a gente que a gente vai trazer elas aqui no programa. Casa do Pet, cuidando do seu pet com carinho, apresenta... Meu Pet é Pop! E entre um dos assuntos que a gente vai abordar no programa de hoje, vamos dar destaque para o avanço da medicina veterinária. A veterinária Bárbara Barachini vai explicar para a gente um pouquinho do trabalho que ela vem desenvolvendo com reabilitação pet e terapia com células-tronco. Vocês também vão conferir uma entrevista bem bacana com o médico Frederico Fortes. Ele vai falar sobre algumas doenças, né, dos nossos pets que acabam chegando com o avanço da idade. Todo mundo sabe que, assim como nós humanos, é preciso ter alguns cuidados para manter a saúde do bichinho em dia. Mas, né, a idade vai passando e esses cuidados vão ficando cada vez mais exigentes. Vamos conferir também como foi a inauguração de mais uma casa do pet aqui em Santa Maria, que contou com muita diversão e a participação de diversos pet influencers. No quadro Conexões Pet, você vai entender como funciona na prática a profissão de um dog walker, aqueles profissionais que prestam serviço de passeio com os cães. E como vocês já sabem, um dos nossos preferidos, o quadro Petflix. Vamos trazer dicas de filmes imperdíveis para você curtir o final de semana. Muito do que é desenvolvido para a saúde dos humanos se aplica também para os nossos pets, respeitando, é claro, as particularidades de cada espécie. Isso mesmo, né, Maria? Conforme a médica veterinária Bárbara Barachini, a medicina, né, essa área da medicina veterinária tem avançado cada vez mais no uso de terapias alternativas para o tratamento dos animaizinhos, né, dos pets. Entre elas, fisioterapia, né, que envolve, que impacta na reabilitação dos animais e até o uso de células-tronco. Vamos conferir então na entrevista que tu fez com ela aí. E agora nós vamos conversar com a médica veterinária Bárbara Barachini. Ela que é especialista no tratamento de reabilitação pet e terapia com células-tronco. Bárbara, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, eu agradeço o convite da equipe do Diário, em especial a equipe do Meu Pet é Pop, da Maria, do Diogo também. Muito obrigada. Bárbara, então, a gente gostaria de saber. A gente sabe que a medicina veterinária tem avançado muito nos últimos tempos. No que consiste o tratamento, a prática da ozonioterapia? Então, os principais avanços são a nível celular, porque nós sabemos que as principais disfunções orgânicas são desencadeadas por mitocondriopatias. E as terapias integrativas, regenerativas, atuam neste nível celular. Atuam no terreno biológico do organismo, principalmente tratando o organismo como um todo e não apenas os sintomas da doença. A ozonioterapia, inserida neste contexto das terapias integrativas, regenerativas, nada mais é do que o uso terapêutico do gás ozônio medicinal. Ela é também conhecida como oxigênio-ozonioterapia. E essa terapia, ao entrar em contato com fluidos corpóreos, ela vai desencadear uma cascata de ativação de processos bioquímicos dentro do organismo, que vão fazer um aumento dos antioxidantes endógenos. A depender da dose, da concentração, do volume e da via de aplicação, a gente vai obter um efeito analgésico, anti-inflamatório, imunomodulador, cicatrizante e também essa ativação dos antioxidantes endógenos. Tudo isso com a ozonioterapia. Tá certo. E quais doenças que ela pode servir como uma alternativa? Então, justamente por atuar no terreno biológico, atuar a nível celular, a gente tem uma gama de indicações, mas sempre de forma complementar ao tratamento convencional que esses animais já estão recebendo. As principais utilizações são doenças em doenças crônico-degenerativas, doenças como hérnia de disco, osteoartrose, doenças inflamatórias, doenças infecciosas como a parvovirose, a sinomose. A gente tem um excelente resultado em feridas, também pela ação antimicrobiana e cicatrizante, em doença renal crônica, hepatopatias, intoxicações, entre outras. E em que tipo de pets que ela pode ser aplicada? Tem alguma restrição? Essa é uma das vantagens da ozonioterapia, que ela pode ser utilizada nas diversas espécies animais. E essa prática, ela já é uma prática regulamentada pelo Conselho de Medicina Veterinária? Sim. A ozonioterapia, desde outubro de 2020, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa prática, em animais, ela é privativa do médico veterinário. E falando um pouco sobre as células-tronco, os tratamentos utilizando as células-tronco, que outros tipos de benefícios eles trazem para os pets? Em relação agora às células-tronco, ela é uma terapia que, quando aplicada, a célula-tronco, ela vai buscar no organismo do animal os locais com inflamação e degeneração exacerbadas e vai liberar fatores bioquímicos que vão ativar as células-tronco residentes daquele tecido, vão ativar elas a se regenerarem e também reduzir os danos do tecido. As limitações dessa terapia vão depender do quê? Do estado de como vai estar o metabolismo desse tecido e do órgão também. De uma forma geral, a célula-tronco vai contribuir para a longevidade e para a reabilitação do animal, porque ela vai, principalmente, ter uma ação analgésica, anti-inflamatória, buscando restaurar os movimentos e com a possibilidade de restaurar ligamentos, tecidos e ossos. Muito bem. E também a gente sabe agora que uma novidade no mercado da medicina veterinária é a utilização da cannabis medicinal, né? Tu pode falar pra gente um pouquinho como é que funciona, como é que ela pode ser aplicada? Sim, ainda há uma grande polêmica com esse tema, né? Mas de uma forma geral, o uso terapêutico do óleo da cannabis, ele tem o objetivo, principalmente, de modular o conhecido sistema endocannabinoide, que ainda não é tão conhecido assim, porque ele é um sistema presente no organismo dos humanos e dos animais, que ele vai ter a função de fazer uma modulação, tanto de processos fisiológicos, como de processos cognitivos nos organismos, tá? E o óleo da cannabis vai justamente ser um suplemento pra esse sistema endocannabinoide. Tá certo. E tem alguma restrição? Quais outros benefícios que pode agregar a esse método? Isso. Então, assim, a gente indica o uso terapêutico do óleo da cannabis, sempre de forma complementar, gosto muito de ressaltar isso, às terapias convencionais, tá? Então, elas são sempre terapias complementares. A utilização, as principais indicações, doenças neurológicas, principalmente nos quadros de epilepsia, doenças crônico-degenerativas, em casos de tumores, também a gente pode utilizar, doença renal crônica, doença autoimune, atopia, também a gente vem tendo um excelente resultado, sempre de forma complementar, né? Bárbara, e falando um pouquinho, então, sobre as células-tronco, como que tu enxerga lá na clínica mesmo, como é que tá sendo a aceitação dos tutores e a busca dos tutores por esse método? Não, felizmente, muitos dos tutores já estão, né, com a globalização, eles mesmos buscam as possibilidades terapêuticas e o que mais pode ser feito pelo seu animal, né? Então, a aceitação tem sido bem interessante, ainda é uma terapia nova, é recente, isso a gente vê mais nos grandes centros, mas a aceitação tá sendo muito válida. Tá certo, então, Bárbara, te agradeço mais uma vez a tua participação e a tua explicação aqui no programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e convidar, né, a população de Santa Maria, quando quiser conhecer o Instituto Lozoni Bavete. Nós estamos localizados junto ao Centro de Especialidades Veterinárias, ao SEV, na rua Venan Suárez, 1295. E vamos falar de uma novidade? Quem conhece sabe que não é à toa que a Casa do Pet tem casa no seu nome. É porque lá os animaizinhos se sentem confortáveis e acolhidos, né, como no celular. E a novidade é que mais um endereço tá disponível aqui na cidade, e a gente foi lá conferir. Com um atendimento diferenciado e completo no segmento pet, agora mais uma Casa do Pet pertinho de você. Localizada na rua Doutor Bozano 646, em Santa Maria, a loja, com foco no serviço de banha e tosa, inaugurou recentemente e conta com a presença de vários pet influencers nessa data especial. Nossa inauguração foi dia 7 do 1, a gente teve comes e bebes, teve lembrancinha pra pet, teve muita brincadeira aqui na loja. A gente teve a presença de seis pets influencers, que foi a Luiz Pompom, a Agatha, o Scooby. Teve algumas pessoas que vieram de fora, teve a Laquinha Cacau, que elas são, olha, vão por todas as casas do pet, fazem propaganda também. E não é à toa que a Casa do Pet leva a Casa no nome. A proposta é que aqui, os pets se sintam realmente confortáveis, em um ambiente receptivo e acolhedor. A loja oferece as principais linhas de produtos para pets, desde ração, acessórios e, é claro, o serviço de banho e tosa. Conta também com profissionais capacitados e especializados na área. Da nossa loja, a gente busca como se fosse nossa casa, trazer o pet para se sentir à vontade. As gurias são ótimas também no banho e tosa, como se fosse na nossa casa mesmo, para tentar deixar os pets o mais no ambiente de casa possível. São diversas marcas, Royal, Rios, Biofresh, Monelo, UND. Entre as principais, mais as primeiras linhas, né, Super Prêmio, Prêmio Especial, a gente tem uma linha bem completa, assim, de rações. Eu espero que a gente cresça mais e mais, né, já que são cinco lojas, espero que as lojas cresçam mais e mais. E eu espero que o público venha conhecer a nossa loja, quem não veio ainda na nossa inauguração, que venha conhecer e fazer parte da família Casa do Pet. Agora, em cinco endereços em Santa Maria, Casa do Pet, cuidando do seu pet com carinho. Estamos apresentando Meu pet é pop! A Casa do Pet oferece o atendimento diferenciado e completo no segmento pet. Aqui você encontra uma linha completa e diversificada em rações, medicamentos, acessórios, consultas veterinárias, creche, hospedagem, pet sitter, dog walker, taxi dog e o nosso diferencial. Um espaço especial para você tomar café, onde seu bichinho é mais que bem-vindo. Em cinco endereços em Santa Maria, Casa do Pet, cuidando do seu pet com carinho. Meu pet é pop! Voltamos com o segundo bloco do Meu Pet é Pop, programa que tem patrocínio da Casa do Pet. E agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que são os cuidados que a gente tem que ter e como prevenir as doenças dos pets quando chegam na fase mais adulta, quando ficam idosos. Por isso, nós convidamos o médico veterinário Frederico Fortes para vir até o nosso estúdio para a gente ter um bate-papo. Tudo bom, Frederico? Tudo bom! Então, quais são os principais sinais que a gente tem que ficar atento quando os pets ficam idosos? Hoje em dia, com o aumento do cuidado dos animais, as pessoas estão muito mais cuidadosas. Os animais viraram membros das famílias. Então, hoje em dia, os animais estão chegando a uma idade muito mais avançada. E, com o passar do tempo, essa idade mais avançada traz alguns problemas relativos à idade. Em alguns, os animais de pequeno porte, eles ficam, eles normalmente tendem a viver muito mais. Nós temos aí casos de animais de 16, 17, até 20, 21 anos. E aqueles animais de grande porte, porte gigante, aqueles cães de raças gigantes, tendem a ficar idosos mais cedo. Cerca de 8 anos de gato, nós já consideramos um cão, um labrador, já pode considerar ele idoso. E o Yorkshire, ele ainda é um cão adulto. Começa a esbranquiçar o pelâmino, o rostinho, aqueles animais com pelâmino mais escuro. Normalmente, eles aparecem mais branquinhos, branquinhos os rostinhos. Normalmente, o aparecimento que é muito cártero, os dentes, eles ficam mais frágeis. Podem começar a cair por excesso de cártero. Normalmente, o que chega na clínica, nossa, na parte de odonto, porque as pessoas vão começar a cratar os ganhos dos animais quando tem muito cártero, quando está mal cheiroso, em uma fase mais idosa, tem muito cártero acumulado, muitas ganhas periodontais. E tu pode querer início de catarata, na parte de oftalma, ou que é essas cardíacas. É um combo de diversas especialidades que os animais podem apresentar com o passar do tempo, a chegada da parte idosa deles, a parte endócrita, eles podem ficar diabéticos. Hoje em dia, a gente tem um mal que é muito grande, porque os cães estão ficando muito obesos, então eles ficam diabéticos mais cedo, doenças articulares, degenerativas. A gente consegue fazer um paralelo com as pessoas ficando mais idosas, que começam a aparecer os problemas de saúde, os clássicos, canais, cardíacos, articulares. Então, esse combo é muito grande, e os animais a gente consegue fazer uma prevenção, fazendo sempre aquela consulta anual, sempre para identificar pequenos problemas que podem vir a ter com o passar da idade deles. Tá certo. E na questão da alimentação, existe algum tipo de adaptação da alimentação? Adotar uma dieta mais natural, mais saudável, que pode auxiliar e evitar algumas doenças? Sim. O que a gente entende é sempre que o ideal, que tu dá uma alimentação balanceada para o animal de acordo com a faixa etária e com o estilo de vida dele. Um animal com um estilo de vida mais livre, mais de casa, que se exercita muito mais, ele tem que ter uma dieta um pouco mais energética. E também com o próprio estilo do animal, se ele é um animal mais dedicado, corre. Então, hoje em dia, a gente tem rações para determinar as faixas etárias, de filhotes, filhotes cascrados, adultos, o que tem, até por porte, né? Um animal mais velho, um porte grande, uma ração sênero num animal grande, normalmente, tu começa a dar antes do que uma ração sênero num animal mais, num porte pequeno, tá? Tu dá mais depois. Então, tu seguindo, estabelecendo uma dieta correta, balanceada para ele. Não necessariamente só com as rações. Hoje em dia, nós temos bastante nutricionísticas veterinárias que fazem rações em casa, uma dieta mais caseira para os animais, sendo balanceada, de acordo com a faixa etária dele. Então, tu não pode simplesmente, às vezes, dar a mesma ração a vida inteira para o animal. Porque as demandas energéticas e fisiológicas, eles mudam muito, tá? Desde filhote, adulto, idoso ou super idosos que a gente quer hoje em dia, né? E nós temos aqui as rações e as dietas terapêuticas para animais com alguns problemas de saúde. Renal, cárdio, pele, tá? Hoje em dia, existe ração até para problema de dente, tá? Normalmente, articular, tem bastante. Então, normalmente, adequar a dieta do animal, de acordo com a faixa etária, de acordo com o estilo de vida dele, é super importante. E quais os principais cuidados que nós devemos ter com esses bichinhos quando chegam nessa etapa da vida? Normalmente, quando a gente tem aquela indicação de consulta, uma vez ao ano, isso que o animal, por mais que seja o aparente saudável, leva sempre, pelo menos, uma visita periódica ao médico veterinário, uma vez ao ano. Existem doenças, principalmente em felinos, que eles escondem muitos sinais clínicos, tá? Um exemplo de doença renal, o animal vai apresentar os sinais clínicos em buscagem final da doença. Diferente do cão, que ele vai te dar sinais do problema nos fases iniciais da doença. Então, às vezes, aqui é para o médico veterinário, é mais fácil cracar uma doença renal num cão do que num gato, que, normalmente, ele vai chegar para ti numa fase terminal já, então é super difícil o cracamento. Então, visitas periódicas ao veterinário, a vida inteira do animal é super importante. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem essa rotina clínica. Nós do SEV, que é um hospital, a gente acaba tratando muito mais um problema já pré-esquebelecido do que fazendo, digamos, a prevenção. A prevenção mais básica que a gente faz são as vacinas, que também é algo super importante manter todas as vacinas em dia dos animais. Com certeza. E falando propriamente dos cães e dos gatos, tem alguma diferença entre eles, pontos que a gente pode analisar, de diferença quando eles chegam na fase adulta, na fase quase idosa? Então, tem uma diferença grande, porque justamente, simplesmente, pelo felino esconder mais sinais clínicos do que o cão. A gente costuma dizer que o gato, as pessoas costumam dizer, ah, ele está velhinho, ele está mais paradinho. O cão, às vezes, ele consegue ficar superativo ainda, mas mesmo demonstrando pequenos sinais clínicos de doença articular, um exemplo simples, uma alteração oftalmica, um início de catarata. Normalmente, o felino, que fica muito paradinho, já tem sinais de doença articular. Mas, normalmente, ele não demonstra com dor, ele não fica manco, ele só fica mais deitado muito mais tempo durante o dia. O cão, ele vai mancar, ele vai demonstrar um sinal clínico muito mais fácil. Normalmente, a gente costuma dizer que o coutor de felino, ele tem que ser muito mais atento que o coutor de cão. Porque o coutor de felino, ele tem que ter um olhar quase clínico sempre em cima do gato. Tem que conhecer mais o peixinho. Muito mais, porque o cão, ele vai te demonstrar muitos sinais clínicos e se ele tem algum problema com ele. O gato, não. Ele vai esconder. Isso acrapalha um pouco no carcamento, por isso que o coutor tem que ficar sempre em cima. Como a gente costuma dizer na clínica, se ele é um membro da equa-família, então cuida dele como um membro da família. Então, tem que estar sempre de olho nele. As pessoas costumam dizer isso, né? Que os gatos, para demonstrar, é porque estão sentindo muito alguma dor ou já estão em uma fase mais avançada de alguma doença. Costuma sim. É bem comum, porque o felino, vamos dizer que ele é, de uma maneira, a grosso modo, eles são animais mais reservados. Então, eles se escondem muito naquela fase mais idosa, passam o dia inteiro gaitado no mesmo local, eles vão tomar menos água, vão se alimentar em um volume um pouco menor de alimento. Eles têm uma perda de massa muscular, às vezes, com o passar da idade muito grande. A gente consegue notar isso, tá? Às vezes, aqueles gatinhos bem idosos, 16, 17 anos, ele é pelugão, né? O palco é ele, ele parece magrinho. Ah, mas ele não era assim, tá? É só o comportamento dele que mudou, porque ele está mais quietinho. A idade dele fez ele ficar mais reservado. E, às vezes, a gente, levando em uma consulta periódica, ao médico veterinário, a gente consegue identificar esses pequenos problemas e tratar, e, às vezes, retornar uma qualidade de vida melhor que ele tinha quando jovem, e dar um padrão de vida melhor para ele. Tá certo. Uma dica importante, então, para os tutores dos gatinhos. E, agora, a gente entra na questão dos fogos de artifício, que continuam acontecendo, né? É bastante comum. Na questão dos pets idosos, o trauma é maior para os pets que acabam escutando e se afetando por esse barulho alto dos fogos? Não necessariamente. Normalmente, é muito individual de cada cão. As pessoas costumam ter diversas, digamos, receitas de como proteger o animal, mas o cão e o gato são animais com audição extremamente sensível. Às vezes, não é só um algodãozinho que vai colocar, ele ainda vai ver, ele ainda vai sentir tudo aquilo, tá? Normalmente, os pets idosos, eles já passaram por mais vezes, né? Por esses traumas, e é muito individual de cada cão, tá? Tem cães que... e gatos que ficam mais tranquilos contra esses barulhos, mas a grande maioria é muito sensível. Então, na fase idosa, que não tem grandes diferenças, tá? Claro, existem problemas que o trauma num animal um pouco mais velho é sempre mais grave do que um animal um pouco mais jovem. Então, os cuidados é tentar manter eles calmos, tentar manter eles num ambiente tranquilo, pré-fogos. Digamos, pode tentar colocar aqueles tufinhos para dar uma ajudada, mas é pouca coisa. Existem alguns suplementos alimentares que têm um efeito um pouco mais calmante que tu consegue cantar e que pode utilizar nos idosos também. Que vai naqueles mais tranquilos, mais relaxados no momento. Claro, o salão em cânico nunca serão medicações anesquésicas, sedativas. Isso não pode fazer em césis proibida. É só uma forma de tentar aliviar um pouco esse sintoma. Exatamente. Tá certo. Então, pessoal, vale a gente falar sobre isso, porque os nossos pets são os nossos melhores amigos, são parte da família, como o Frederico mesmo disse, e a gente faz de tudo para que eles tenham uma melhor qualidade de vida e que permaneçam, então, quanto mais tempo com a gente e bem melhor, né? Frederico, muito obrigada pela sua explicação e participação aqui no programa. Eu que agradeço. Salentando que nós, do CEF, Hospital Vequeringário, o Centro de Especialidades Vequeringárias, estamos sempre abertos, 24 horas, nós fizemos atendimento em diversas especialidades, para receber seu cão jovem, idoso, super idoso. Venha nos conhecer, que a gente faz um trabalho muito interessante, com um zelo muito grande, para o pet de qualquer pessoa que aparecer lá para o nosso atendimento. Tá certo, muito obrigada. É bom, de nada. Estamos apresentando... Meu Pet é Pop! A Casa do Pet oferece o atendimento diferenciado e completo no segmento pet. Aqui você encontra uma linha completa e diversificada em rações, medicamentos, acessórios, consultas veterinárias, creche, hospedagem, pet sitter, dog walker, taxi dog e o nosso diferencial. Um espaço especial para você tomar café, onde seu bichinho é mais que bem-vindo. Em cinco endereços em Santa Maria. Casa do Pet. Cuidando do seu pet com carinho. Meu Pet é Pop! Chegou um dos quadros que é o queridinho de quem acompanha o meu Pet é Pop. É o Petflix. Pega a pipoca e confere as dicas para assistir os superfilmes nesse final de semana. A primeira dica do Petflix de hoje é Pet Stars. Conheça esse reality show diferente. Nele você poderá acompanhar o trabalho da Pets on Q, uma empresa especializada em gerenciar carreiras de animais de estimação que viraram verdadeiras celebridades nas redes sociais. Acompanhe essa série com cinco episódios. Está disponível na Netflix. A segunda dica de filme é Dr. Jeff, veterinário das montanhas rochosas. Esse veterinário nunca tem um dia normal. Dr. Jeff e sua equipe enfrentam as adversidades e o clima das montanhas rochosas para salvar os animais. Eles são a esperança e a grande diferença na vida de muitos animais de estimação e silvestre. São seis temporadas e muitos episódios disponíveis no Discovery+. E na coluna Conexões Pet de hoje, o tema é Dog Walker. Você vai entender como é que funciona na prática a rotina dos profissionais que trabalham com o passeio de cães. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Conexões Pet e hoje eu trouxe um entrevistado que vai trazer informações muito legais para nós. É o José Vitor. Ele é passeador de cães, mais conhecido como Dog Walker. E aí, José Vitor, tudo bem contigo? E aí, Carol? Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui falando com vocês e, consequentemente, falar um pouco sobre mim, meu trabalho, minhas experiências na área pet. Estamos a apresentar... E no intuito de informar e conscientizar tutórios também. Ai, que legal! José, vamos direto ao ponto. O que é esse teu serviço que tu presta? Explica, sim, para nós, o que é Dog Walker? O Dog Walker, como muita gente conhece, no meu conceito, eu diria passeador de cães de uma forma mais simplificada, para que as pessoas entendam. Mas o passeio com cães, embora seja muito menosprezado por algumas pessoas, por achar que o passeio é levar o cão para fazer um xixi, um cocôzinho, mas, basicamente, ele tem a proposta de ofertar ao cão diversos estímulos, né? Que, para ele, seja relaxante, faça um bem-estar, né? Mas que, muitas vezes, isso não ocorre. Pela falta da conscientização dos tutores em submeter cães a diversas situações aversivas e, até mesmo, fazer o uso de equipamentos que causam desconforto, né? Que causam dor e medo nos cães. Ai, que joia, José! E, assim, ó, é um serviço que dá para ser ofertado para todos os tipos de cães? Ou tem algum tipo de cão? Tem algum tipo de regra? Quais são, assim, as etapas que tem que passar para poder, digamos, se eu tiver um cachorrinho e gostaria que ele passeasse mais, que ele pudesse extravasar a energia dele, né? Claro. Contigo nesse passeio. O que que teria que fazer, assim? Me diz o passo a passo de como eu contratar um serviço de dog walker. O que que o meu cachorro precisa ter para poder fazer esses passeios? Perfeito. Primeiramente, né, eu sempre conto com o apoio do tutor, né, em me descrever melhor sobre o cão, sobre cada singularidade do animal, né, para que eu possa fazer uma gestão daquele passeio, né, de forma que eu respeite o limite do cão, né, não submeta a ele as situações que ele não saberia lidar, mas, principalmente, priorizando o bem-estar, né, e, consequentemente, conhecendo melhor o animal. Que, muitas das vezes, infelizmente, os próprios tutores não conhecem seus próprios cães, né, então isso resulta em um passeio frustrado, né, um passeio que não tem benefício nem para o cão, nem para o tutor. Então, eu diria que a minha principal, é... o meu principal diferencial do meu trabalho hoje em Santa Maria é buscar conhecimento, né, junto a adestramento positivo e, com isso, orientar os tutores a fazer um passeio visado ao cão, né, e não um passeio que supra a necessidade do tutor, que muitas vezes resulta em um tutor que vai sair e vai em um lugar e leva o cachorro. Então, eu diria que para esse cão é muito frustrante ter um ambiente que ele possa usufruir, mas que ele é limitado, né, que muitas vezes a guia é curta, ou o tutor não direciona o cão a lugares, né, que o cão realmente gosta, né, então o passeio acaba sendo uma caminhada, né, que muitas pessoas acham que caminhar é passear, mas hoje, com a experiência que eu adquiri, né, com os cães que eu trabalho e que eu trabalhei, eu vejo que a caminhada, ela, além de ser frustrante, né, muitas das vezes ela é muito desgastante para os animais. José, muito obrigada pela tua participação, pela tua colaboração com essas informações que são muito importantes para a qualidade de vida, né, para a contribuição da qualidade de vida dos cachorrinhos, dos animais, né, também para contribuir de maneira positiva para os tutores também. Fico muito feliz pela tua presença aqui. Eu agradeço também o convite, é um prazer estar aqui e espero que nas próximas oportunidades a gente possa contribuir ainda mais. E por hoje é isso, encerramos aqui mais uma edição do programa Meu Pet é Pop. E vale lembrar que o nosso programa tem o patrocínio da Casa do Pet. Maria, obrigado por, né, dividir mais uma vez aqui, apresentar o programa Meu Pet é Pop. E a gente volta semana que vem. Exatamente, Diogo, eu que agradeço a tua companhia, como sempre. E a gente agradece, então, a audiência de todos vocês que nos acompanharam na TV Diário e na Rádio CDN. Lembrando que a gente aceita sugestões de vocês, as dúvidas relacionadas ao Universo Pet, vocês podem enviar nos nossos canais digitais e no nosso perfil do Instagram, meupetepop.diário. Até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!